A Prefeitura Municipal de Santa Maria emitiu o decreto no dia 6 de abril que altera o prazo para o pagamento do IPTU e do ISS. O imposto territorial foi prorrogado para o dia 30 de abril e o imposto sobre serviços, o ISS, para o dia 11 de maio. Além disso, o decreto suspende a inscrição de pessoas físicas e jurídicas, devedoras de tributos municipais, no SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito e no Cartório de Protestos, pelo período de até 60 dias. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania.